A minha vontade de participar de uma invasão do Palecout de Zunera acabou me colocando em meio aos times que eu já tinha considerado como inimigos. E isso, obviamente, levou a uma briga. Felizmente, a treta foi muito boa pro nosso lado, mas o Pelego ainda não tinha acabado. E a ThysTux dessa vez, tinha reforços. Eu sou Douglas Dias, e depois de ter morrido com quase todos os seus membros em Darasha, a ThysTux se reuniu com a Massacre em Anki e se preparou pra nos enfrentar. Lembrando, você já sabe, esse vídeo aqui é um apoio de todos os nossos parceiros, os links deles estão aí na descrição do vídeo, assim como também dos patrocinadores. Bom, eu já conheci alguns membros da Massacre lá da época em que eu joguei em Dolera, e sinceramente eu imaginei que a hora que a Open começasse, a Last Resort ia ser massacrada, e eu, é claro, iria junto. Eis que mesmo com um ping extremamente melhor, e em um local que beneficia muito essa vantagem, eles jogaram bem pior do que eu imaginava. Eu não tô dizendo que eles jogaram mal, mas eu imaginava que eles iam jogar muito melhor. Ou talvez, não sei, tenha sido a Last Resort que jogou bem melhor do que eu esperava, não sei exatamente. Mas tirar os inimigos que estavam se potando de perto um do outro não tava sendo uma tarefa tão difícil. Assim também como se posicionar pra potar os amigos e não ser chutado. A teamplay da Massacre junto a ThysTux de fato não tava sendo algo muito preocupante, mas individualmente já foi possível notar a diferença da habilidade nos players. Matar um level 400, mesmo sem ninguém potando, já tava mais difícil do que antes. Individualmente, o time deles tava bem melhor do que quando era só a ThysTux nos enfrentando. Toff e Marshmallow, Toff e Marshmallow aqui na 170 cara, a gente mata ele no combo. Toff e Marshmallow no sul. Quanto o combo, quanto o combo ele morre? Pega o Visão pro Potamance, pega o Visão pro Potamance. Quanto o combo, quanto o combo? Ueno 3, Ueno 3, Toff e Marshmallow, pega o Visão, pega o Visão de Ue. Ueno 3, 1, 2, 3. Ah, mentira cara. Nossa, vocês me puxaram na hora. Chuta o Visão pro Potamance. Ó, vou chutar o Disponance. Chuta o Disponance, chuta o Disponance. Chuta o Disponance, chuta o Disponance, chuta o Disponance. Chuta o Disponance. Tire o Disponance, o Disponance tá muito grande... Eu não tô me botando, eu tô me botando... Bate o Toff, bate o Toff. Ta foda esse Potamance. Tem que contar um combo nesse Toff aí, cara, pra matar ele. Conto o combo, conto para ele. Vai, vai, morre. Mano, alguém me decidê, alguém me decidê, por favor. Cheguei, cheguei, cheguei o meu um, dois três Ele morreu, morreu, morreu Venezuela Wwe, Wwe, Wwe Wwe no pé eu tô falando todo esse negócio não é branan, envolve, envolve vamo no pé, vamo no pé, vamo no pé vai chutando os cara, vai chutando os cara e botanel que eles estão pegando botanel que eles estão pegando eles boa, boa, boa chuta o Geek, chuta o Geek, chuta o Geek chutei, chutei, tirei o Geek tira o Geek pra lá longe ah meu deus, ele não vai morrer ah no, gente, joga o bomba no pé, vai te me trapo nas costas velho, pro cara não pegar mano tá paralisado hein velho roube ele, roube ele, roube ele chuta o Geek, chuta o Geek chutei o Geek, chutei o Geek nossa, ele tomou pro pote já era Daniel quase falhou, tomou pro pote já eita porra ai caralho, o Bibito, nosso foi por um pouco ele correu? pô cara, não manda o S não cara foi eles cara, eles eram combo foi eles cara ele já tava morto cara, tá louco Daniel, SD aí no seu pé Daniel joga, joga, joga no meu pé pega, pega, pega o Deets, Deets eu vou segurar eles aqui cara o Deets, o Deets no norte parecendo o Deets, envolve o Deets envolve o Deets, envolve o Deets envolve o Deets, envolve o Deets viraram em mim, pode... chuta o Brandon, chuta o Brandon virei, vira mais no Deets como, como, como como, como tira o Fede, tira o Fede ta faltando ele, tirei, tirei, tirei tira o Fede, tira o Fede, tirei um Pote tem tchau, Brandão, logo 1, 2, 3 aqui ó, sua esquerda ele, Brandão 1, 2, 3 continuo, continuo o Deets também bateu, o Deets Deets sobrou, Deets sobrou ah meu Deus cara, corre muito cara Bota no Arletons cara, tem que botar o Arletons aqui não vai ser fechado não cara mano, o Fetch, o Fetch é level 3 em, fica aqui no Fetch aqui ó, no Norte aqui ó, vou paralisar de laranja, de laranja, de laranja, de laranja tá entrando paciente chuta pro Norte de Jeit eles vão virar em mim chuta ele daqui, chuta ele daqui, chuta ele daqui chuta ele de novo envolve ele, envolve ele, envolve ele pros caras do time dele não ganharem chuta o Deets chuta o Deets chuta de novo vou, vou, segura o Deets tá botando não tem botando não velho, relaxa vou chutar pra baixo, sai assim sai assim, sai segura, segura chuta o Deets chuta o Deets ah, pegaram de novo o que que ia pegar? aquele tem pote cara vou chutar o Deets chutei, chutei o Deets o Deets olha o Deets aqui na esquerda sozinho o Deets não quer levar pro fechado para, 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 para vamos pegar aqui ó tem o Deets aí de novo o Deets aí de novo olha o Brandão e voltou o Fett eu vou chutar no Deets correu, correu sai, sai, sai assim sai assim, sai assim sai assim, sai assim vou chutar o Brandão, aí boa boa, boa, segura o e o 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